E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui pra vocês E eu não esqueci de vocês, eu dei uma parada com os tutoriais e tal Mas eu vou voltar com os tutoriais e a série do Ajudando os Inscritos Ainda vai continuar, eu tenho bastante desenho, eu vou gravar Então, vamos lá Nos últimos dias que eu postei esse desenho aqui Que foi um novo avatar, que é um avatar que se parece mais comigo e tal Muita gente perguntou como que eu fiz esse cabelo Que a maior dificuldade das pessoas é o cabelo e tudo mais E eu resolvi fazer porque muita gente me pediu tutoriais de cabelo Muita gente mesmo, tá? Então, eu resolvi fazer, tá? Então, eu vou diminuir essa imagem aqui Pra vocês ficarem olhando pra ela, tá? E vamos lá Lembrando que assim Eu vou usar o Photoshop, né? Minha mesa digitalizadora e tal Mas assim, tem como fazer isso no papel, tá? Eu vou ver se eu faço um tutorial no papel Porque também tem bastante gente que me pede Me pergunta se eu desenho no papel Eu parei um pouco Mas antes de eu comprar a mesa, eu desenhei muito no papel, né? Então, eu vou ver se eu faço um tutorial Mas assim, o mesmo tutorial digital vai servir pro papel também, tá? Então, vamos lá Se você tem uma mesa e não sabe como configurar a pressão Aqui eu tô com a mesa, mas ela tá como se fosse mouse, tá? Já falei isso pra bastante gente Você vai apertar a tecla F5 do seu teclado Quando eu apertar, vai aparecer isso daqui, né? Aí você vai vir aqui nessa primeira opção Aqui, ó, dinâmica de forma E você vai marcar ela aqui Aí você vai vir aqui, ó Controlar E você coloca a pressão da caneta, tá? Porque aí ela vai buscar, né? A sua mesa digitalizadora E vai procurar ela aqui Aí eu vim aqui em transferência E eu coloco pressão também Porque aí, dependendo da força que você colocar Vai ficar mais claro Ou mais escura, tá? Então, vamos lá Eu vou pegar uma Vou pegar essa cor base mesmo Deixa eu pegar uma cor base aqui Vou pegar mais ou menos essa cor aqui, tá? Usar como base já De cara Deixa eu fazer aqui assim Né? Então, vamos lá, né? Então, eu vou fazer aqui Um... Um curva de cabelo, né? Sei lá Um... Fazer assim, ó Tá? Um pouco de curva Pra vocês terem uma ideia Né? De como que a gente pode fazer, tá? Vocês tem que fazer mais certinho, né? Quando vocês forem fazer o cabelo mesmo E aí, o que vocês vão fazer? Lembrando que eu tô usando o pincel básico, tá? Esse daqui, ó Tá vendo? Esse segundo aqui Né? Que eu configurei com a minha mesa Né? Aqui, ó Opa Esse daqui, ó Tá... Eu tô usando o tamanho número 15 aqui, né? Então, tá Eu vou aumentar um pouquinho o tamanho E olha o que a gente vai fazer, ó A gente vai começar A fazer Hã... Riscos Né? Apesar de ser da mesma cor É pra você ter uma ideia Do movimento Que você vai ter que fazer Tá? Então, vamos lá Uma coisa que a pessoa erra bastante No cabelo também É porque Hã... Ela acaba fazendo O cabelo Saindo de um Lugar não muito fixo A pessoa geralmente Acaba fazendo assim, ó Tá? Aqui tá a cabeça Tipo, o estilo Minecraft, né? Tal Aí, ela começa a fazer Aquele cabelo Sei lá Estilo Goku Só que ela faz assim, tá? Assim Né? E... Sei lá Ela puxa uns negócios Assim, muito louco Sei lá E... Não tem como saber Da onde que o cabelo dela Começa Porque se fosse aqui, ó Tá vendo? O cabelo seria assim Aí os fios estariam assim Certo? E esses aqui pra cá Então, você tem que ter um ponto No cabelo, ó Que nem nesse desenho meu aqui, ó Peguei... É... Meu cabelo é dividido assim Ele é partido aqui E tem... E ele é... Ele tem ondas Então, ele é caído assim Eu fiz um autorretrato, né? Então, esse desenho ficou bem parecido comigo mesmo E ele tem essas ondas E o cabelo parte Esse... Todas essas ondas partem daqui Tá vendo? O cabelo vai partir daqui E essas aqui vão partir daqui também Então, vocês tem que ter isso em mente, tá? Da onde que vai partir o cabelo Tá? Então, vamos lá Vocês vão fazer fios Pra você ter uma ideia De onde que vai partir o cabelo Mas você pode pintar tudo mesmo, tá? Tá Depois que você pintar Você pode pegar uma cor mais escura Ou mais clara também, né? Em varia Aí daqui, ó Você vai começar a fazer risquinhos Tá vendo? Deixa eu... Vou aproximar aqui Mas não precisa, tá? Ó Fazer risquinhos Ó, tá vendo? De um ponto fixo Que o ponto fixo É esse daqui, tá? O ponto fixo É esse Esse aqui é o ponto fixo, tá? Então, vamos lá Você pode deixar um espaçamento, né? Nos fios Tá? Tá Aqui eu aumentei um pouco o tamanho Pra poder um pouquinho mais rápido, tá? Mas assim Vocês podem fazer fininho Do jeito que vocês acharem melhor, tá? O importante é o resultado sair legal Aqui, como tem essa curva Você já faz o fio com uma curva, tá? Não faz, tipo, assim, ó E aí depois faz assim Pra fazer a curva Você já faz, ó Ele com uma curva assim, ó Tá vendo, ó? Puxando, tá? Aqui, tá vendo? Eu tô fazendo mais curva Aqui assim, ó Tá vendo? Então vocês vão fazendo assim também Tá? Bom, se o seu cabelo for liso, né? Aí já é diferente Se ele for cacheado, né? Aí vai mudando, né? Mas aqui Muita gente tem dificuldade Em fazer os fios mesmo, né? Então isso aqui É focado em fazer o fio Por isso que eu não tô fazendo Tipo, o rosto da pessoa E tudo mais Tá, eu aqui Tá, vamos colocar aqui Deixa eu colocar Isso Então vamos lá Você já olha assim, pô Tem umas luzes aqui Porque é a cor inicial, né? Então vamos lá Se você quiser pegar Uma cor um pouquinho mais escura Um marrom um pouco mais escuro Também vai ficar legal Aqui eu vou pegar um pincel Um pouco maior Eu vou pegar maior Mas eu vou fazer pouco, tá? Ó, tá vendo? Só uns toques aqui, ó Tá vendo? Tô bem de leve assim Com a pressão da caneta, tá? Eu não tô fazendo assim Opa, peraí, peraí Não tô fazendo assim Pra pegar a cor toda Tá vendo? Eu tô bem Bem de levezinho, tá? Vocês tão vendo Que não tá ficando muito forte, né? E o pincel é bem grande Se eu apertar Ele vai Ó, fazer uma área Bem maior Se não é isso que a gente quer Então Pra você que gosta de pintura digital Mas não tem uma mesa ainda E fica perguntando assim Ah, não posso fazer Não sei o que lá Na verdade tem como sim, tá? Eu vou Eu vou fazer um vídeo Só Deu desenhando E pintando Um vídeo de dicas Assim Vamos dizer assim Para as pessoas Que querem pintar No computador Certo? Sem Sem a mesa, né? Porque Eu acho que essas dicas Vão ajudar bastante vocês Mas pra não Vou falar tudo nesse vídeo Porque não é objetivo, né? Eu vou preparar O vídeo Aí, tá? Olha só Eu poderia ter feito Em camadas, né? Pra dar aquela Opacidade na camada, né? Mas como eu não fiz isso Tudo bem Ó Eu dei uma escurecida No cabelo Agora o que a gente vai pegar? Essa cor base Mais ou menos A cor base Que a gente mexeu aqui Essa cor base E vamos pegar um pouquinho Mais claro, tá? Não vamos pegar um laranja Assim também, né? Isso Vamos pegar mais ou menos Essa cor, tá vendo? Tá legal Vou fazer essa Em outra camada Pra vocês Poderem ver como Dá pra trabalhar com camadas E dá pra trabalhar Sem camadas também Ó A gente Como eu quero fazer luzes Assim, ó Eu vou partir Do mesmo sentido Mas eu não vou partir De lá, tá? Vou Vou partir assim, ó Né? Mesmo sentido aqui, ó Aqui eu vou Começar a fazer aquela Aquela curva, né? O cabelo aí Um pouco mais Dourado Digamos assim Ó Ó, tá vendo? Você pode falar assim Ah, mas ficou Meio feio aqui, né? Porque não deu Acabamento legal Calma, gente Chega lá Ó, se você quiser Diminuir a opacidade Um pouquinho Ó Você fica à vontade, tá? Mas eu não vou diminuir Vou deixar em 100% Só que O que eu vou fazer? Como eu coloquei Essas luzes Eu vou pegar Essa cor mais escura Ó Eu vou passar Essa cor mais escura Em cima Dessas mechas Que eu fiz Por quê? Eu gosto de colocar A cor escura Sempre por último Porque eu acho Que fica mais fácil Só que se eu precisar Colocar a luz E fazer umas mechas O que que eu faço? Eu 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 pego A tinta E passo de novo, tá? Isso não Como que Isso funcionaria no papel? Funcionaria quase Da mesma forma Você pegaria O lápis Mais escuro Também Esses tons Você pode Adquirir eles Com uma caixa De 48 cores Ou uma de 24 mesmo Porque já ajuda Bastante E Dá pra fazer Um efeito legal Ó De fios Assim ó Já ficou legal Olhando de longe Olha só que legal Né? Aqui vocês tem que fazer Mais certinho Né? Mas vamos deixar assim Por enquanto Pra ter Pra não ficar muito longo Tá? O tutorial Né? Vocês tem que fazer Mais com calma Eu uni as camadas Aqui Né? E O que que vocês Podem estar fazendo agora? Vocês vão vir aqui Nessa setinha Nessa setinha Clicar nessa setinha Aqui Colocar a ferramenta Pincel de mistura Pincel de mistura E vocês vão estar Selecionando Esse mesmo aqui Tá? Esse segundo aqui Bom? E... Vocês vão estar passando Tá? Esse aqui não tem A ver com pressão Não Tá? Ó Deixa eu pegar o mouse Aqui ó Tá vendo? Tô fazendo com o mouse Aqui ó Então tá Peguei a minha Mesa de luz Vocês vão dar uma Leve misturada Né? Porque como é Pincel de mistura Né? Vocês vão dar uma Misturadinha na 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 tinta Né? Ó Tá vendo aqui ó Que tá misturando Ó Se eu fizer de lado Ele vai misturar Vocês vão fazer assim ó No mesmo sentido Tá? Ó Mesmo sentido Só pra ter aquela ideia De luz E das mechas Né? Ó Fez isso Olha como que tava Olha como que tá agora Pô Vai ser perder o brilho Né? Você pode falar assim Não Mas é normal Tá? Normal Você pode Se você quiser Você pode pegar Essa ferramenta aqui ó De Sub-exposição Super-exposição Né? No caso Ou A letra O E Você pode passar aqui ó Vendo? Ele vai dar um brilho Tá vendo? Isso Eu não usei Nesse desenho aqui ó Tá vendo? Esse desenho aqui ó Poderia ter usado assim né Ó Mas eu não usei não Tá? Mas toma cuidado Pra não ficar algum Uma luz muito artificial Tipo Essa daqui O que a gente vai fazer? A gente vai pegar Agora um pincel Bem fininho Tá? Pincel bem fininho Assim ó Eu escolhi essa cor Um pouco mais clara Tá vendo? E A gente vai começar a passar Né? Algo bem Bem fininho assim Bem fininho Se você não quiser Fazer isso Porque assim que eu faço Tem um pincel Ó Que ele faz fios Tá vendo? Tá vendo? Ele faz fios assim Mas você pode Aqui ó Na hora do brilho Você pode pegar E ele fazer assim Se você quiser Aí fica a critério Tem gente que faz Com O Com ele todinho Como que eu posso falar? A mão mesmo assim Sem o brush É Algumas situações Bem poucas Que eu utilizo Esse pincel aqui Tá? Eu tento usar Os brushes básicos Que Que é pra dar Pra ter aquela sensação Mesmo De tá fazendo No papel Ó Tá vendo? Dá um efeito Bem legal Mas você pode Tá fazendo isso Com fios Também Aqui nesse desenho Eu usei Ele Eu usei Ele Em poucas partes Tá vendo? Aqui que ficou Bagunçadinho Assim Foi tudo feito Com 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 o pincel Mesmo Tá? Esse aqui não tem Foi tudo feito Com o pincel E a minha mão Mesmo Não Não utilizei Mas você pode Estar utilizando Só que você tem Que saber Utilizar ele Porque tem muita gente Que faz isso aqui Aí ele fica O que? Com esses Negócios Trançados Assim Tá vendo? E o cabelo Não faz isso Então você tem Que meio que saber Usar ele E é basicamente Isso daí Você pode Escolhendo cores Mais claras Depois umas escuras E tudo mais E se você quiser Você ainda pode Estar Tendo aquela Ferramenta Pra Dar aquele brilho Ó No teu desenho Só que Não exagera muito Então pessoal É mais ou menos Isso aí Eu espero que vocês Tenham gostado Do Do tutorial E tenham entendido Mais ou menos Como é que Eu faço A pintura Do cabelo Nos meus desenhos Então Ampliando Fica assim Não é difícil É bem simples Na verdade E Aguardem os próximos Tutoriais Porque Vai ter Bastante tutorial Eu quero Ajudar bastante vocês Então É isso Então se você gostou Quer mais tutorial E apoia o canal Deixa o seu like Que eu fico Bastante feliz Comenta suas dúvidas Ou um desenho Que quero que eu faça Ou um tutorial Que Eu respondo todos os comentários Eu vejo todos os comentários E se você não curtiu ainda A página A fanpage No facebook É o primeiro link Na descrição É só você passar lá E curtir a página Pra não perder Nenhuma atualização Tá Então É isso E Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau